Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos estudar as equações polinomiais ou equações algébricas. Professor, que tipo de problemas nós vamos resolver nesse assunto? A gente vai resolver o problema do seguinte tipo, x₃ menos x₂ igual a 3x₂ mais 25. Como é que você começa a resolver o problema desse tipo? Você passa tudo para o mesmo membro. Então, vai ficar x₃ menos x₂ menos 3x₂, porque mudou de membro, menos 25 igual a zero. No final das contas, você tem x₃ menos 4x₂ menos 25 igual a zero. Esse tipo de equação é o que nós chamamos de equação polinomial ou algébrica. Então, vamos começar com uma definição. Uma equação polinomial é toda a equação do tipo px igual a zero. E quem é esse px? px tem a seguinte forma, aₙ vezes xₙ mais aₙ menos 1 vezes xₙ menos 1 e vai somando até chegar a a₁ vezes x₁ mais a zero. Observe que este polinômio é um polinômio de grau n. O grau desse polinômio px é igual a n. E esse n é obrigatoriamente maior ou igual a 1. O n não pode ser igual a zero. Professor, quem são esses coeficientes? Esses coeficientes aₙ, aₙ menos 1 e assim por diante até a₁ e a₀ são números complexos. Assim como as soluções desse tipo de equação pertencem ao conjunto dos números complexos. Agora, a gente pode começar a falar em raiz do polinômio. Um número complexo r é raiz quando p de r é igual a zero. Ou seja, você substitui no lugar de x, r e fica assim. aₙ vezes r elevado a n mais aₙ menos 1 vezes r elevado a n menos 1 e vai somando até chegar a 1 vezes r mais a zero. E p de r é igual a zero. Onde tinha x, você colocou r. Então, você pode dizer que r é raiz de p de x igual a zero, quando r é raiz de p de x. Professor, será que nós conseguimos fazer um exemplo com números? Conseguimos sim. Considere a equação x₃ menos 3x₂ mais x menos 3 igual a zero. Quem são as raízes dessa equação? Primeiro, a gente chama esse polinômio de p de x. Tudo que está à esquerda da igualdade, a gente chama de p de x. E eu já vou contar para vocês que i é raiz. Então, p de i é igual a zero. Vamos ver se isso é verdade? Quem é p de i? É i elevado ao cubo menos 3 vezes i elevado ao quadrado mais i menos 3. Mas quem é i? i é raiz de menos 1. Então, i³ é menos i. i² é menos 1. Então, fica 1 aqui. O menos multiplicou com esse menos, então, virou mais. Aqui você tem o próprio i menos 3. Mais 3 corta com menos 3. Menos i corta com i. Realmente, p de i é igual a zero. Se você testar o 3, você vai observar que 3 também é raiz. Por quê? Porque p de 3 é 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 menos 3. 3 ao quadrado, 27. Menos 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Mais 3, menos 3. 27 corta com 27. 3 corta com menos 3. Então, p de 3 também é igual a zero. Portanto, i e 3 são raízes. Por hoje é só. Mas depois nós vamos estudar esse assunto com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.